e conversar sobre o seu futuro profissional. Chegou a hora de falar da Facene, que é a melhor faculdade especializada em saúde da Paraíba. Única com hospital próprio, dois centros de saúde, fazenda escola e laboratórios super equipados com o que há de mais moderno. A nossa querida Anny Gomes foi até o campus da instituição e vai mostrar um pouco pra gente. Veja. Que a Facene é a maior e melhor faculdade especializada em saúde do estado da Paraíba, você não tem dúvidas. E eu estou aqui pra te mostrar toda a estrutura disponível para os alunos. São oito cursos de referência e com o excelente conceito do MEC. Você pode agendar o seu vestibular todos os dias ou ainda utilizar a sua nota do Enem e obter descontos exclusivos. Quer se destacar no mercado de trabalho? Vem pra Facene! E olha só, você não pode perder o mega desconto que a Facene preparou exclusivamente pra você. Todos os cursos, todos, estão com matrícula grátis. Além disso, os descontos nas mensalidades chegam a 60%. Isso mesmo, 60%, incluindo transferências. Então, não tem mais desculpas. 2019 é o seu ano de mudança de vida. Ligue agora 2106-4777 e seja Facene. Agora a gente vai falar do preço do feijão. Tá pesando no bolso, viu?